Por que que as câmaras de ar foram retiradas dos pneus? Antigamente todos os pneus de carros eram com câmaras de ar por dentro Não sei se você é dessa época, mas eu era Os pais dos carros que eles usavam sempre tinham câmaras de ar Por que que então removeram isso? É uma ótima pergunta, quem mandou inclusive foi o Alexandre Chofar Bom dia Adriano, por que que as câmaras de ar foram retiradas dos pneus dos carros? Boa pergunta, então vamos entender O principal motivo foi a questão de segurança Os pneus sem câmara, eles são considerados muito mais confiáveis Muito mais resistentes do que os pneus que eram com câmaras Opa, câmaras, eu sempre erro, ai meu Deus, é câmara, não é câmera, câmara Por exemplo, um pneu sem câmara sofrer um furo Ele for furado ali por um prego, por alguma coisa nesse sentido Ele vai demorar muito mais tempo para esvaziar Comparado a um pneu com câmara E se ele demora para esvaziar por conta de um furo que ele acabou recebendo de um prego, por exemplo Ele dá mais segurança para o motorista e tempo para que o motorista possa deslocar o carro para um lugar seguro Para um lugar menos, com tráfico menor, por exemplo Diferente de um pneu que é com câmera Quando acontece um furo, a câmera interna se esvazia rapidamente O que pode levar a um potencial risco de vida para as pessoas que estão no carro Pois o carro pode, em uma situação dependendo, até mesmo capotar de maneira muito brusca O que pode comprometer a vida de todos que estão presentes no veículo Outro fator com que fez com que esses pneus fossem retirados, então, as câmaras E mudado a questão de estrutura É a questão da manutenção Os pneus sem câmera, eles são muito mais resistentes, como eu mencionei E tem uma durabilidade muito maior O que acaba não necessitando de uma manutenção constante Comparado a um pneu com câmera Pneus com câmera eram um pouco mais leve, digamos assim Aquela borracha externa O que fazia com que a troca dele fosse mais constante Comparado a um pneu que não tem câmera Então, por conta dessas razões, questões de segurança, durabilidade, manutenção Foram deixados de lado os pneus com câmaras Até mesmo de motos, bicicletas, carros, trator Hoje é tudo sem câmera Dura muito mais tempo, você gasta menos E é mais resistente, mais seguro, uma série de coisas